Oi gente, aqui é a Camila. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o meu processo de desenho de um anime que eu gosto muito e também vou mostrar um pouco do que eu aprendi fazendo um curso online de desenho de animes e mangás. E assim, eu desenho desde sempre, desde que eu era neném, sei lá, com dois anos eu já desenhava e eu sempre gostei também muito de ver animes, mangás, eu via muito Dragon Ball Z, via Naruto e tentava desenhar mas assim, nunca ficava parecido, eu achava as proporções bem diferentes do que eu estava acostumada a desenhar. Então assim, eu comprei, pesquisei na internet, comprei um curso online de desenho de animes que é o curso da Mayara Rodrigues, não sei se vocês conhecem, eu vou deixar aí embaixo o canal no YouTube dela ela tem um canal gigante de desenho, onde ela coloca lá vários processos de desenho dela eu falei, é bem legal e eu fiz um curso dela online e me ajudou muito a desenvolver o meu desenho de animes e mangás e eu quis aprender porque, tipo assim, como eu falei, eu gosto muito e eu falei, cara, eu tenho que aprender ou é agora ou nunca, eu quero aprender a desenhar os personagens lá que eu gostava de ver. E tem um anime que, eu não sei se vocês já viram, que tá bombando aí, tem agora na Netflix que é o Kimetsu Noyaba ou Demon Slayer, né, que é o nome em inglês que tem lá o Tanjiro e a irmã dele é Nezuko. É, pra quem não sabe, mangá e anime tem diferença. Mangá é o HQ, é a história em quadrinhos e o anime é quando vai pra televisão, que eles fazem a animação. Às vezes tem umas diferenças, assim, no estilo de desenho, nos traços e o desenho do Kimetsu Noyaba, ele tem um traço bem característico, assim e eu vou fazer dois desenhos só, vou fazer um no estilo mais próximo do anime e um outro no meu estilo. Então, vem aqui na tela do computador que eu vou mostrar pra vocês. Primeiro, eu vou procurar uma foto de referência da Nezuko, que é a irmã do Tanjiro. A história, ela gira em torno do menino lá, de uma família, que foi morta por um ataque lá, de umas coisas ruins lá, de uns demônios. Mataram todo mundo, só sobrou mesmo o Tanjiro, que não tava em casa, e a Nezuko. Ela também foi atacada, mas ela sobreviveu. E ela sobreviveu, mas ela ficou contaminada lá, tipo, ela virou um demônio também. E o Tanjiro, ele fica lá naquele conflito, mas ele não mata a irmã dele, ele pega a irmã e foge lá daquele lugar e vai à procura de ajuda. Ele vai passar por um treinamento, porque ele quer se tornar lá uma pessoa, um caçador de demônios, pra poder acabar com esses demônios, pra poder tentar restaurar essa humanidade da irmã dele, tentar fazer a irmã dele voltar a ser um ser humano normal. Então, eu tô aqui com a minha folha em branco, vou começar a desenhar ele no estilo do anime. Eu vou colocar aí a foto de referência que eu tô usando. Não vai ficar idêntico como ele é, mas eu vou desenhar no estilo anime, e depois vou desenhar no meu estilo também. Acho que vai ser bem legal fazer esse desafio. Vou deixar aí o link do canal da Mayara Rodrigues, pra vocês verem. Ela também faz uns vídeos desenhando outros personagens de animes e mangás, e é bem legal. A gente... Não sei se vocês veem ou já viram desenho japonês, esse anime na televisão. E eles têm, assim, esse queixo aqui, bem pequenininho, geralmente, né? Tem vários estilos, varia um pouco. Tem mangá que tem um olho maior, mas geralmente é com esse olhão, e é assim que eu vou fazer. Um queixo menor, o nariz também é bem pequenininho. O nariz é só um risquinho, assim, quase. E se você gosta de anime, e se você ainda não viu esse desenho, só veja, porque é muito legal. Gente, eu tô tentando desenhar depois de vários anos, sem desenhar desenho japonês, sem desenhar nada nesse estilo de anime. Então, assim, vamos ver se vai ficar bom, né? É muita observação também, tá, gente? O segredo é observar, praticar. Mas, assim, quando você faz um curso, parece que te adianta vários dias, vários meses, talvez, de estudo. E a hora de fazer a line é a hora mais, que tem que ter mais cuidado. E eu vou fazendo os traços de pouco a pouco. Se você ainda não consegue fazer um traço direto, assim, bem fluido, bem bonito, vai fazendo os risquinhos, não tem problema. Depois você pega com a borracha e vai apagando, se ficar aquela linha cabeluda, né, que fala, tipo, quando fica muito assim, aí fica uma linha meio cabeluda. Aí é só pegar a borracha e ir acertando. Não se preocupa muito. É legal fazer uma line bem bonita, bem limpinha. Mas isso aí vem com a prática, gente. Não se preocupa muito em fazer uma coisa perfeita, porque senão você só vai ficar travado e preso e vai atrapalhar aí a sua criatividade fluir. Tá vendo? O meu também não fica perfeitão. Aqui, ó. Pega a borracha. Se você quiser também, o que acontece? Você pode, quando estiver usando o PentuSci, pode apertar a tecla menos, que aí tá vendo como a seta muda pra uma borracha? Pra não precisar de ficar indo pegar a borracha toda hora. Eu aumentei a sensibilidade da caneta pra eu não precisar de ficar apertando tanto a caneta na mesa. Eu notei que eu tava desgastando muito a minha mesinha, tava toda rabiscada aqui na superfície dela. E assim, não interfere em nada no desenho, não. Mas é porque eu quero conservar minha mesinha por bastante tempo ainda. E aí eu aumentei essa sensibilidade porque aí eu não preciso de ficar apertando tanto a caneta contra a superfície da mesa. Qual o seu personagem favorito de Kimetsu no Yaba? Eu gosto muito do Tanjiro. Eu gosto de todos, na verdade. Mas tem um outro lá, aquele lourinho, o Zenitsu. Ele é muito engraçado e parece que ele não sabe, ele é meio medroso. Mas tem hora que, quando precisa, ele fica mal valente, assim. Vai lá e faz, e usa a força dele como precisa. E isso aí é muito legal. Gente, eu tô mostrando aqui rapidamente como que é dentro do curso do método fanart, que é o curso que eu falei. Hoje ela ensina você a fazer desenhos de fanartes dos seus animes e mangás favoritos. Ele tem vários módulos, bastante aula aqui. Aí dentro do módulo 1 ela vai passar uma introdução dos materiais, o que você vai precisar de usar. No módulo 2, ela já começa na prática desenhando a estrutura do rosto, mostrando como são as proporções dos rostos dos desenhos japoneses. E no final de cada módulo ela passa um exercício, o que você precisa fazer pra colocar em prática todos esses conhecimentos. Ela ensina a desenhar rosto de perfil, tem rosto em diferentes posições também, muito legal. Ensina a desenhar cabelo, ela ensina a desenhar corpo. Tem muita coisa dentro do curso. Eu acho que é um curso básico pra iniciantes. Você já sabe desenhar animes e mangás. Talvez esse curso não seja pra você, porque ela ensina o básico mesmo da estrutura da cabeça, como desenhar os olhos, né? Cabelo, corpo. Como eu falei, quando a gente compra um curso, você adianta muito mais o seu processo de aprendizagem, que você levaria talvez meses ou anos pra aprender. Você aprende ali em poucos dias. Agora eu vou desenhar o Tanjiro no meu estilo. Vou fazer um outro arquivo aqui. E eu peguei até umas referências de uns caras com um biotipo mais oriental. Eu não sei de que pais que eles são, mas eu vou me inspirar um pouco no rosto deles. E eu vou me inspirar um pouco. E eu vou me inspirar um pouco do que eu tô deimente. Eu vou te pintar um pouco do que eu te dou o que eu tô deimente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.